Olá, eu sou Fernanda Vidigal e o tarô é uma das minhas mais velhas ferramentas de trabalho. Gosto demais de tarô. E você? Tem medo do tarô? Você acha que o tarô pode ser algo corruptível ou perigoso? Não, na verdade o tarólogo pode, mas o tarô não. É um conjunto de cartas, um conjunto de símbolos, uma série de letras de um alfabeto sagrado, um alfabeto antigo, mas que no fundo, no fundo, nem tão antigo assim é. Que apesar das histórias egípcias, das histórias contadas, até por um grupo de tarólogos bem do começo, Etela, Levi, Papus, todos eles de uma temporada em lojas de conhecimento fechadas e elaboradas, das quais também, nas noites do tempo, muitas se perdem, muitas se dissolvem, e aí vão ficando os ritos, os mitos, as histórias de contar. De qualquer forma, na simplicidade do tarô, daquilo que a gente chama de científico, as provas que nós temos que ele existe começam e datam nos museus da Itália, da Inglaterra e até da França, em torno de 1370. E fiquem pasmos, esses primeiros baralhos, tidos como muito importantes e muito conhecidos, lá na Europa, que se chamam os tarôs de Marcelia, mais conhecido, mais vendido, mais distribuído, vai ser transformado nos idos de 1940, pela Golden Dawn, que é uma dessas lojas de conhecimento, conhecimento, ou grupo da Aurora Dourada, e vai ser transportado, por exemplo, para um tarô novo, um tarô chamado Rider-Waite-Smith, porque, inclusive, assim, tem a editora, Rider, tem um dos autores, o pensador do baralho, que é o Waite, e vai ter a Pamela Smith, que é a designer. Então, esse é um baralho que, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que vai ser transportado da Inglaterra e dos Estados Unidos, se torna muito importante, como um baralho, inclusive, quase que único. Tanto que o tarô, nos Estados Unidos, tem uma vertente muito forte, quase todos os baralhos elaborados lá são do tipo Rider-Waite. Marseille entra pela Europa, vai ser trazido mais aqui para as Américas do Sul, e vai ter uma influência num outro momento. Ok? Valeu a dica? Então, isso também é tarô.